Um dia eu decidi parar de trabalhar, decidi abrir minha própria empresa, decidi curtir mais meus filhos, decidi passar mais tempo com meus pais, decidi fazer uma segunda lua de mel, decidi viajar sozinho, decidi casar com ela, decidi ligar pra ela. E você, que grandes decisões vai tomar na vida? Vestibular FGV, sua primeira grande decisão, sua primeira FGV.